Em termos de HO, simplesmente uma bomba, parece ridícula uma definição dessa. É um dispositivo portátil que vai ser utilizado para sucionar o ar e a principal função dele é manter uma vazão constante ao longo do tempo. Só isso. Olá, sejam bem-vindos ao Pausa para Respirar, o podcast semanal sobre higiênico e passional aqui da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo. E eu sou o Douglas. E eu sou o Leandro. E hoje a gente está sem a Gabriela ainda aqui, mas calma gente, ela vai voltar. Ela está sofrendo férias, né? Fazer o quê? Então, enquanto a gente trabalha aqui, deixa ela curtir as férias dela, né? Deve estar melhor do que a gente. É, com certeza. E Leandro, hoje o assunto, a gente vai falar de uma coisa que... Vamos ser polêmicos já desde o começo, né? Porque em vez de fazer uma pergunta só de polêmico, vamos fazer o inteiro de polêmico. Ah, tá. Quando que vocês nunca me colocaram uma saia justa aqui, né? Então, vamos lá. Os últimos podcasts estão sendo super tranquilos, Leandro. É, tem muito tempo que vocês não me fazem isso comigo mesmo, mas vamos lá. Mas o podcast de hoje é literalmente uma alfinetada aí. Vamos ver. O quê? Ele é literalmente uma bomba, né? Nossa, está engraçado aí, Rodrigo. Vamos ver para ele aí, Rodrigo. Então, nós vamos falar de equipamento para a Galo. Bomba de amostragem, especificamente. Show. Que é algo que é muito perguntado para a gente na área comercial. O pessoal quer saber que bomba comprar para avaliação. E no mercado tem diversas opções, né? Então, as pessoas querem saber qual escolher. Você pede para a gente indicar uma também, que é algo complicado, vocês vão poder ver aqui, que não é algo tão simples. E vamos falar justamente do funcionamento dela e que difere uma bomba da outra. Então, é até interessante que hoje, antes da gente gravar aqui, eu fui pegar ali, tinha um dos meus seguidores, estava perguntando, Leandro, me dá uma dica de uma bomba para eu comprar. Quase sempre eu recebo isso no Instagram. Então, direto, direto e direto, pessoas me questionando isso. E para quem não sabe, né? A gente tem até um curso que fala como comprar bomba, o passo a passo para comprar uma bomba. Mas vamos dar umas dicas aí para o pessoal e falar o que a gente tem para... o que é importante para eles aí, para comprar bomba, para não cair em uma roubada. Então, para começar, Leandro, deixar só bem claro, o que é uma bomba de amostragem? Bom, eu acho que é um tema interessante, eu não sei se você sabe, vocês já devem ter ouvido muito aí o pessoal falar, bomba gravimétrica, bomba gravimétrica. E isso não é o correto, né? Então, se a gente for falar, porque esse nome vem lá antigamente de que era... as análises eram de gravimetria. Para quem não sabe que a gravimetria era só pesagem. Então, aí ficou nisso, nesse nome de gravimétrica. O nome correto é o que vocês estão falando. Bomba de amostragem individual, bomba de amostragem pessoal, alguma coisa assim. Em termos de HO, simplesmente uma bomba... Parece ridícula uma definição dessa. É um dispositivo portátil que vai ser utilizado para sucionar o ar e a principal função dele é manter uma vazão constante ao longo do tempo. Só isso. Porém, a definição é simples, mas operacionalmente fazer esse negócio funcionar, que vem toda a complexidade aí para ele. Exatamente. E quando a gente pensa nisso, então, é basicamente... A bomba é a força motriz para transferir o agente químico que está presente no ambiente para dentro do seu coletor, do seu amostrador, tudo, né? Falou bonito, hein? Força motriz. Sabe o que é melhor disso? Não está escrito aqui. Força motriz. Está gastando, hein, Douglas? Mas aí, o que acontece? A gente sabe e conhece que tem... Diferentes agentes químicos são coletados em diferentes vazões e essas vazões podem variar muito. A gente, no comercial, vê que agentes químicos que devem ser coletados a 0,01 litro por minuto e outros que são coletados a 2 litros por minuto. Uma única bomba é capaz de trabalhar numa faixa tão ampla de vazão? Então, Douglas, vamos fazer um parêntese antes da gente falar nisso. Primeiro, porque pode ter pessoas que estão seguindo a gente que têm dificuldade de entender o que é vazão, primeiro. Eu acho que é importante a gente definir isso aí para a turma. Então, o que é uma vazão, cara? O que a gente vai falar para a vazão é uma quantidade... É a torneira da sua casa, né? Exatamente. A quantidade de alguma coisa que passa em um determinado tempo. Tem que tomar cuidado com isso. Se você chegar aqui falando quanto é a vazão e a torneira da sua casa... Mas é mais fácil de explicar. Vai chegar uma cadeia de custódia escrita... Vai estar lá a marca da torneira, né? Mas eu acho que é a quantidade de alguma coisa, seja massa, volume, etc., que passa em uma determinada área, sessão, por tempo. Então, no caso de bombas de amostragem pessoal, vazão é volume de ar que a bomba suciona por tempo. Ou seja, uma vazão de 10... Ó, 10 é muito. 1 litro por minuto. Quer dizer o quê? Que a cada minuto aquela bomba suciona 1 litro de ar. Então, isso mostra também... A gente pode dizer assim que é uma... A velocidade que ela puxa o ar também. Quanto maior a vazão, mais rápido o ar passa ali. Então, a pergunta do Douglas é muito boa, assim, né? Você até sabe a resposta, mas a gente vai falar para a galera. É assim, uma bomba, uma só atende tanto alta e baixa vazão. Lembrando que baixa vazão é abaixo de meio litro por minuto. E alta vazão, acima de meio litro por minuto, até seis litros por minuto. Uma bomba só atende? Se for só a bomba, a carcaça, assim, muito dificilmente. Ela precisaria de um dispositivo eletrônico muito complexo para conseguir suportar. Então, em termos de mercado hoje, na verdade, existem bombas de alta vazão e bombas de baixa vazão. Tem uma bomba só que eu conheço que ela é tanto alta e baixa sem adaptação. Mas, no geral, é uma bomba de alta, acima de meio litro por minuto. E bombas de baixa, que inclusive são poucas. Porque construir um dispositivo desse é muito complexo. E tem as bombas de alta vazão que você consegue adaptá-las para tornar uma bomba de baixa vazão. E aí você vai utilizar um redutor de vazão. Ou seja, a torneirinha você fecha um pouquinho o registro ali. Só que esse fechamento de registro ali gera toda uma complexidade nesse negócio. Então, a gente pode falar mais sobre isso aí. Que é a mesma coisa. Imagina que você tem uma bomba mandando água na torneira lá dessa casa. E você fecha o registro para diminuir a quantidade de água que está saindo ali. A bomba vai continuar trabalhando e empurrando ali. No nosso caso, a bomba de água vai continuar puxando o negócio. Então, assim, quando você fecha o registro, começa a avacalhar um pouquinho a bomba. E ela tem que ser bem robusta para aguentar essas coisas. E quanto mais baixa a vazão for. Ah, então tranquilo. Dá para uma bomba se conseguir resolver seus problemas assim. Sim, só que você vai ter que comprar os adaptadores. E o mais importante é, não é qualquer bomba. A primeira coisa é verificar com o fabricante se essa bomba é passível de utilizar um redutor de vazão. Porque o que acontece? Quando você fecha a torneirinha, o ar fica mais difícil de passar ali. Então, fica muito mais complexo a passagem de ar. Então, a gente chama isso de perda de carga ou resistência que ela faz. Então, essa bomba tem que compensar isso. Ela tem que aguentar ao longo do tempo. Não é só fechar o registro. Então, ela tem que ter um dispositivo de controle de vazão ou de vazão constante. Para que ela realmente suporte isso. Então, não é qualquer bomba. Existem testes para verificar a perda de carga que a gente chama. Então, a bomba tem que ser capaz de suportar essa perda de carga. Principalmente quando você coloca um redutor de vazão nela. Então, uma das bombas mais utilizadas no mercado, já vou até adiantar, que é a BDX-2. O próprio fabricante já emitiu nota e tudo falando para não usar. E uma nota específica para o Brasil ainda. Isso é mais engraçado. Específica para o Brasil, porque comumente ela era utilizada para baixa vazão. E ele soltou que não deve ser utilizado redutores de vazão nela, porque ela não foi feita para isso e ela não consegue trabalhar em baixa vazão. E o redutor de vazão tem que ser específico para cada bomba? Ou o redutor atende todo tipo de bomba que pode ser utilizada? Então, vamos lá. Vamos tentar transformar isso em desenhos. Vamos colocar assim. Eu vou trocar o óleo de motor do meu carro. Tem o óleo que a fabricante especifica e tem um outro qualquer. Qual que você tem certeza que vai funcionar? O óleo que a fabricante especificou. Sim. O outro? Pode ser. Pode ser. Então, assim... É o risco, né? É o risco. Então, o que eu, Leandro, faria era utilizar os acessórios recomendados pelo fabricante. Ou até verificar. Igual, assim... Eu costumo falar muito de parceiros meus que têm a mesma filosofia que a gente aqui na Analytics, que são honestos, que têm transparência e tudo mais. Por exemplo, o pessoal da Faster, o Reinaldo, principalmente lá, eles falam quais são os redutores que funcionam nas bombas da SKC e se os redutores deles da SKC funcionam em outras bombas. Por exemplo, Gillian e etc. Então, verificar com os fornecedores para testar. E para testar não, para perguntar se funciona ou não. O que eu não recomendo vocês é sair comprando aí sem ter certeza. Principalmente que tem muita gente aí que gosta de brincar de professor pardal e fazer testes. E esses testes aí não condizem que a realidade pode ser que sua bomba passe no seu teste. Mas esse teste aí não serve para nada. Cuidado com isso aí, né? E, Leandro, a gente precisa de ter uma bomba só para fazer uma avaliação de particulados e fumes e só uma bomba para fazer solventes e vapores? Cara, vai depender da sua demanda, né? Mas o que você acha? Porque isso daí é uma pergunta muito constante. A pessoa, ah, só vou fazer a avaliação de particulado, mas precisa de alguma coisa específica. Não, se você for só particulado, aí você vai precisar de uma bomba de alto vazão, vai sair mais barato. Aí, no máximo, você vai precisar só um separador de partículas. Usa um IOM, um ciclone respirável, torácico, quase não tem substâncias. Mas aí, a bomba em si sai mais barato. Mas se você vai pagar os vapores, com certeza vai precisar de uma bomba de baixa vazão. Você vai ter que comprar ela. Então, vai depender do seu orçamento, das suas demandas aí. Se você trabalha só com poeira, que eu acho muito difícil de alguém estar exposto somente a poeira em um ambiente de trabalho. E se você está nessa situação, cuidado que o seu reconhecimento de risco aí pode estar com problema. E aí, nós temos a solução. Então, é só ligar para analíticos no 314639493. Falar com um de vocês aí, Douglas e Rodrigo. O Léo também está aqui, gente. Pode ligar para ele. É, eu sou uma pessoa viva. Está tendendo o telefone também, né, Léo? Mas também tem o nosso workshop, né, reconhecimento. É, você manda a Galafácio de reconhecimento e avaliação de riscos químicos. E para quem tiver interesse e quiser realmente tornar simples o reconhecimento e avaliação de riscos químicos, é o treinamento método Galafácio, que em momentos aí, ao longo do ano, a gente abre turmas. Então, tem tudo isso aí para vocês aprenderem. Mas eu acho difícil ter alguém só exposto à poeira. Só tem que ser uma atividade muito específica. É, são pontos muito... Uma pedreira e coisas assim. E olha lá, exatamente. Porque dentro de uma pedreira você tem diferentes setores, né? É. Então, assim... Não tem manutenção, não tem maquinários, né? Então, o cara não vai usar nada que gera um vapor ou um gás ali. Eu acho, assim, termos muito difícil. Só se for muito restrito. É aquela coisa, igual a gente sempre fala, não tem regra de bolo, né? Você tem que ir lá e olhar. Com certeza. Não tem como fazer HO com receitinha. Com machismo, né? Receita do Leandro. Estou seguindo a receita do Leandro. Então, não dá, né? Então, até por isso que eu não publico minhas receitas. As receitas ficam guardadas. É, porque eu não sei se alguém já comeu alguma coisa que o Leandro fez. As receitas dele não estão boas assim, não. Ah, para com isso. Olha, o cara fica fã dos jantares que eu faço. Você vê? Que mentira. Deixa eu acerto. Que, assim, vocês escutam direto a pergunta. Qual é a melhor bomba para eu comprar? E quantas vezes vocês escutam a pergunta. Qual o melhor calibrador para eu comprar? Cara, se você compra uma bomba, obrigatoriamente você tem que ter um calibrador. Seja ele aquele antigão da bolha do sabão que você vai brincar lá com o cronômetro ou um calibrador digital. Não tem como. É impossível. Aqui é impossível, tá? Qualquer um que está ouvindo aqui. Se você tem uma bomba e você não tem um calibrador... Você não tem uma bomba. Você não tem uma bomba. E você está fazendo tudo errado. Tudo. Tudo e tudo. Você é enfático. Não tem nada que você fez que está certo no período. Então, se você não tem um calibrador... Porque uma bomba, o que você tem que fazer? Você tem que fazer a aferição dela antes da amostragem, na vazão que você quer e checagem dessa vazão ao final. Para isso, você tem que ter um calibrador. Seja ele qual for. Pode ser até o de bolha de sabão. A bolha tinha lá. Mas... Não existe essa de você mandar para um laboratório para calibrar a sua bomba. Bomba, primeiro, vamos entender o conceito. Calibrar é achar o erro de medição de alguma coisa. Igual nós falamos. O que é uma bomba? É um instrumento que tem que manter uma vazão constante. Puxa ali. Em que momento ela está medindo alguma coisa? Ela não mede uma grandeza. Uma bomba não mede. Ela é um instrumento que funciona ali. Então, não tem calibração de bomba. Tem calibração do calibrador, por exemplo. Porque ele, sim, mede vazão. A bomba, não. Então, na bomba, você é um ensaio, um teste para você saber se ela está funcionando bem. Então, saber, olha, ela está aguentando a vazão, a bateria dela está ok, o sistema de compensação de fluxo dela está funcionando beleza e tal. Então, se você mandar uma bomba dessa aí para algum laboratório, na verdade, você tem que esperar um relatório de ensaio de performance. Não sei, cada um nomeia de um jeito. Mas é um ensaio de desempenho desse equipamento. Não é uma calibração. E se você mandou para um laboratório e ele te deu um certificado escrito a sua bomba está calibrada na vazão X, rasga. E com validade ainda? É. Rasga e joga fora. Literalmente. É rasgar e jogar fora que isso não vale nada. Por quê? A calibração de bomba, ela é feita antes da amostragem e a verificação após. Não tem... Não tem... Ah, Leandro! Não tem a Leandro nessa história. Ah, mas... Ah, mas... Não tem a mais, não. É esse ponto. Aí, quando eu mandei, então, quer dizer que eu fui enganado? Se você recebeu um certificado com a... Ah, minha bomba está calibrada com a vazão de dois litros por minuto, sim, você foi enganado. Não serviu para nada. E por que a gente tem que calibrar a bomba? Calibrar... Você está falando antes, não é? Antes de coletar. É simplesmente para saber qual que é a vazão que você vai medir. Então, a calibração antes é para saber. Ah, eu vou fazer a medição. O método me recomenda, eu escolhi a vazão ali. Vou fazer uma amostragem de dois litros por minuto. É nessa calibração antes que eu garanto que minha bomba está em dois litros por minuto. Não é no achismo, no barulhinho, né? Você liga a bomba lá. Você conhece tão bem a sua bomba. É igual afinar um violão, né? Então, você vai batendo assim, né? Até que a gente desenvolve essa técnica. Não duvido, não. Mas não é no ouvido ou naquele rotâmetro que tem lá na frente dela. Você não pode usar isso para não. Você tem que ter uma fonte externa de calibração. Para falar nisso, tem bombas que têm visor, né? Tem esses visores com a vazão que está, ou a porcentagem de trabalho dela. Isso não necessariamente é seguro. Vou fazer um adendo aqui, então. Vamos lá. Você está na academia, Rodrigo. Você está lá na sua academia correndo na esteira. Está dando as calorias que está dando lá. Aquilo ali é a realidade? Espero que não. Espero que seja muito menos. Menos? Porque eu quero ter que seja... Não, menos que está contando errado. Ah, então. Mas qual que é a probabilidade aqui de estar contando errado? É grande. Então, assim, tem alguma fórmula, alguma coisa. Mas aquilo ali não retrata a realidade. É uma aproximação. É a mesma coisa. O que está mostrando nesses visores aí. Por isso, você tem uma fonte externa. Então, quem quer atleta e tudo mais, tem os frequencinhos e tudo mais. O cara vai correr com esse negócio que vai dar um resultado mais próximo da realidade. Então, é isso que a gente tem que fazer. Esses displays aí, você tem que confiar. Isso é outra dúvida. Que legal. Ah, estou medindo aqui na minha bomba. Boto dois litros por minuto. Lá no calibrador está dando um e meio. Qual que eu confio? Depende também, né? Vai saber qual que é o calibrador. Como é que está. Seu calibrador está calibrado. Aí você vai lá, mandou calibrar ele. O erro de medição dele está gigantesco. Então, cuidado. Mas se o seu calibrador está ok, você confia no calibrador e esquece o que está mostrando sua bomba. É isso aí, o principal. E quais os fatores podem descalibrar uma bomba? Descalibrar é o que você está falando durante a medição, né? Sim. Ou então, o que faz eu calibrar ela hoje para dois litros e amanhã ela não está coletando dois litros? Primeiro, a bateria. Bateria. Então, a primeira coisa, a bateria dela, o ciclo, a bateria vai ficar velha. Impactos. A bomba é um sistema eletromecânico, né? Então, você vai ali, então... Desgaste natural, né? Desgaste natural do equipamento e tudo mais, assim. Então, se a sua bomba não está em um estado de conservação bom, isso é pior ainda. Então, essa calibração inicial que é feita lá em campo, você perde ela mais rápido ainda, né? Então, é desgaste, movimento, as peças que estão ali dentro. Então, acontece. Pode acontecer até durante a amostragem ali, dependendo se tiver um choque, uma coisa ou outra. Altitude, então, pressão atmosférica, temperatura, porque o volume do ar vai mudar com isso. Então, a extrema importância é essa calibração no local, né? Para que você tenha a realidade das medições e não tenha que fazer, usar tabelas de conversão e correção de vazão, volume. Exatamente isso que eu ia comentar. Um cliente até chegou esses dias aqui para a gente falando que ele calibrava a bomba e depois ele saía para fazer o serviço. Nossa. E aí é complicado. Justamente por esses fatores aí que você citou, de altitude, temperatura. E tudo isso afeta muito, né? Na vazão. Sim, pode afetar. Essa questão de sair carregando a bomba é o que eu tenho mais receio, mais dificuldade de ver isso funcionar. Porque isso vai chacoalhar, vai dentro de ambientes ali. Se você tiver uma bomba muito boa, tiver um bom estado de conservação, provavelmente isso não vai dar tanta interferência. Mas quanto mais desgastada a sua bomba tiver, mais complicado isso vai ser. E também é por isso que eu pedi para você falar da calibração após a coleta. Por que é que faz? E quais que se pode trazer de resposta? É justamente para a gente ver a questão se sua bomba está performando bem, né? Justamente para você ver. Beleza, eu consegui manter a vazão igual ou muito próxima desde o início até o final. Por que que acontece? Se eu começo com a vazão de 1 ou de 2 e termino com a vazão de 1, só para a gente ver. E aí teve uma discrepância gigantesca no volume. Você tem uma incerteza muito grande no volume. Então, o que não dá para a gente calcular? Qual que foi o volume de ar amostrado? Não tem essa informação. E isso torna-se muito mais crítico quando você está usando os seletores de partículas tipo ciclones e OEM porque eles têm que trabalhar em uma vazão fixa. Então, se há essa variação dessa vazão é pior ainda porque o negócio parou de funcionar. E aí pega muito. Então, a importância disso no final é que realmente a vazão que você almoçou ela não seja diferente mais do que 5% do que você fez no início. porque acima de 5% você começa a ter um erro ou uma incerteza tão grande no volume que vai dar problema lá na sua concentração e na hora que você for comparar com os limites. Aí você vai ter um problema gravíssimo de incertezas e erro. Na verdade, nem é incerteza. É um erro de medição mesmo porque o volume você não vai saber. Você não vai poder computar qual que é a vazão realmente ali para calcular o volume de ar. Porque vazão é igual ao volume dividido pelo tempo. Quando a gente está fazendo a amostragem os dados que eu tenho é tempo de coleta e a vazão que eu fiz a calibração da bomba. Então, eu vou precisar desses dois dados. Se a minha vazão varia muito qual dado eu vou te dizer Ah, Leandro, faça uma média. Pô, mas aí você começa a complicar demais. Aí você tem um erro gigantesco, né? E eu costumo falar a média quer dizer o medíocre. A média é de medíocre. O medíocre vem de média. Então, se você quer ter um resultado medíocre você começa a usar umas médias malucas aí. Então, precisa dizer que você vai ter um resultado medíocre. Então, não façam isso de forma alguma. Igual você falou também da bomba tem que ter seguir um... Ela tem que funcionar de uma forma constante. Isso também é muito relevante com a compensação de vazão, né? O que é essa compensação de vazão? E o que se interfere na amostragem? Então, a compensação de vazão exatamente é o ponto... Sei lá, cara. Eu falaria que é o ponto mais importante de uma bomba. Talvez a bateria. Talvez puxar, né? Porque... Ah, não. Puxar, é lógico. Não puxar. Nem pode chamar de bomba. É, então, mas assim... A bateria é super importante mas o sistema de compensação de vazão talvez é a ferramenta desenvolvida aí que é a mais importante de uma bomba porque, assim, durante a amostragem, principalmente de particulados, o ar vai ficando mais difícil de passar porque você vai entupindo o filtro que está tendo ali. Então, a bomba tem que ir. Se você colocou ela em 2 litros por minuto, se você não tem um sistema de compensação de fluxo, o que acontece? Essa dificuldade do ar passar vai diminuir sua vazão. E como ela não tem um sistema de compensação para fazer, por exemplo, o motor girar mais rápido, aumentar a força que ela faz para a quantidade de ar que está vindo, você vai ter essa variação de vazão. Então, as bombas mais antigas que da década de 80 que não tinham esse sistema. Hoje em dia, é imprescindível a utilização de bombas com um sistema de compensação de fluxo. Eu, como higienista ocupacional, se eu ver algum profissional em 2020 utilizando uma bomba que não tem compensação de fluxo, isso me mostra um tremendo amadorismo. Tremendo. E tem um detalhe, bombas sem compensação de fluxo são muito mais baratas, porque o sistema de compensação de fluxo é caro, porque ele tem que ter, além da eletrônica, a mecânica, porque ele tem que notar que, opa, a vazão que estava lá está diferente e eu tenho que compensar em X%. Tem que fazer a bomba ainda trabalhar com mais força. Isso. Então, isso encarece bombas. Isso encarece bombas. Então, tem que ter sistema de compensação de fluxo, gente. E aí eu falo, por que a BDX2, o fabricante, falou que não pode usar em baixa vazão? Porque é uma bomba que não tem compensação de fluxo. Nos Estados Unidos, ninguém, ninguém usa a BDX2 para higiene ocupacional. O fim dela não é a HO. Ninguém usa. nunca vi alguém usar essa bomba lá. Então, assim, isso mostra muito, tanto é que a nota que você falou, né, Rodrigo, é específica para o mercado brasileiro, né? Porque a gente gosta de umas gambas aí e, pelo amor de Deus, né? Exatamente. Leandro, quando eu vou calibrar uma bomba, eu como vou, como se fosse um profissional que fosse realizar uma coleta, eu preciso de ter amostradores para fazer essa calibração, né? Eu nunca vi ninguém solicitar aqui na Analytics um amostrador especificadamente para realizar a calibração. Eu vou defender alguns clientes que alguns pedem. Alguns pedem. Ninguém nunca pediu para mim, assim. Mas, será que as pessoas estão fazendo isso errado ou se realmente elas armazenam e sempre utilizam esses mesmos amostradores para calibrar a bomba? Eu acho que falta conhecimento dessa... Para começar, assim, vendo a leitura do mercado, tá? Se alguém está calibrando antes e depois, mesmo que sem negócio, já é, tipo assim, cara, muito bom porque o que eu vejo é que profissionais que às vezes não calibram nada antes e depois, então é pior. Se o cara pediu um calibrador para fazer isso, é, tipo assim, 1% da história. Então, realmente, é difícil ver e quando a gente não fala isso, o pessoal fica até meio doido, né? que fala assim, como assim? Nunca soube isso porque realmente não é ensinado. Essas coisas não são ensinadas. Então, para calibrar, você tem que usar preferencialmente um amostrador semelhante ao que você usou. Lembrando, se sua bomba tem sistema de compensação de fluxo. E... também não. Seria o ideal, mas isso é muito difícil. Difícil, né? É muito difícil. Assim, na prática, tá? Agora eu vou falar, Leandro, prática, vivência Brasil, vivência Estados Unidos. Cara, praticamente possível. Então, é usar... E se sua bomba tem um bom sistema de compensação de fluxo, você não tem que esquentar tanta cabeça com isso. Então, é utilizar um amostrador semelhante. Tanto é que no OSHA Technical Manual, o manual técnico da OSHA, lá fala, tipo, usa um tubo semelhante. Aí ele coloca assim, preferencialmente do mesmo lote. Preferencialmente. Então, se você tem o controle das caças, igual, tudo bonitinho, aí ok, mas é difícil. É difícil. É muito difícil. E, Leandro, tem muitas vezes que você está fazendo uma coleta ainda na parte de compensação de vazão, que a bomba desliga. Isso é para acontecer? Pode acontecer. E isso é uma ótima coisa, um ótimo sinal para você. Então, não se vanglorie que a sua bomba trabalhe e não para. É aquele melhor trabalhador que você tem aí. Não vanglorie disso. Isso é um sinal que você está com sérios problemas. Então, que é o seguinte, se a sua bomba para e não é problema de bateria, porque acabou a bateria, se ela parou, é um problema também. Então, um detalhe, lembre-se de carregar sua bomba pelo menos 24 horas antes. Carregue pilhas extras, dependendo da sua bomba. É. ou sempre coloque pilhas novas. Então, assim, então, a primeira coisa é carregue a bomba, vá com bateria cheia. Então, se ela parou e o problema não é de bateria, é um sinal que houve uma perda de carga tão grande ali, pode ser por estangulamento ou realmente o negócio estava punk mesmo lá, ela não conseguiu compensar a vazão. e aí ela desligou para te dar um sinal que, olha, aconteceu um problema que essa amostra sua vai ter que ser descartada, porque eu não ia conseguir compensar a vazão. Então, se sua bomba está indo no pau direto e não para de maneira nenhuma, você tem um problema. E qual que é o mega teste para a gente fazer isso? O teste mais simples que existe na faixa da terra, né? Vai falar? Fala. Colocar um dele na mangueira? É. E tampa lá. Verificar, né? É, então você vai lá, liga sua bomba, espera ela desligar, e tampa a entrada de ar. Ela tem que desligar dentro de alguns minutos. Se ela não desligar, manda sua bomba para manutenção que ela tem um problema. E esse teste eu recomendo todo mundo fazer, tá? E imediatamente. Esse aí é um ótimo sinal que você está com um problemão de bomba. A gente vê também em alguns casos, por exemplo, pessoas que vão fazer trabalhos em áreas que existem muitos solventes, né? Para classificado? Sim, por exemplo, áreas classificadas por exposição de vapores orgânicos mesmo, né? Que a gente conhece que são inflamáveis. Uma bomba é um equipamento aí que tem uma elétrica envolvida e deve se requerir algum cuidado com isso também, né, Leandro? Claro. Quais são os cuidados que a gente pode observar para trabalhar nesse tipo de área? Então, aí a certificação é uma bomba que tem que ser intrinsecamente segura, né? Isso aí eu acho que a galera da área está bem ciente. Principalmente que a grande maioria é engenheiro de segurança de trabalho e envolve muito mais, né? Então, essa parte de intrinsecamente seguro. E tem muita empresa que exige isso também, né? Sim. Dependendo do lugar, já tem essa exigência antes de começar a fazer a coleta. É, então aí esse caso é simplesmente ver se a sua bomba é intrinsecamente segura ou ver o fabricante mesmo. Lembrando, bombas intrinsecamente seguras são muito mais caras porque essa certificação custa uma nota. Olha, eu queria fazer só um parêntese aqui de eu gosto de trazer as realidades para as coisas aqui. Coisas que estavam acontecendo aqui hoje, né? Então, a gente tem um processo de mudança. Então, nos próximos podcasts o pessoal vai vir um cenário novo tudo aí, né? Esse é o último podcast gravado no nosso antigo escritório. nós estamos indo para uma sala nova e aí é o seguinte, a gente está olhando a infraestrutura de TI e tudo lá. E aí eu pedi uma das meninas aqui para cotar um equipamento para a gente dar uma melhorada na questão de internet e rede interna nossa. E aí, beleza, eu tinha um equipamento que custava 700 reais e surgiu um outro que custava 300 reais. E aí eu falei virei para a Carla foi a Carla falei assim Carla tá tudo na vida tudo tudo está precificado já tudo está precificado inclusive juros não existe ou alguém vai te dar um rendimento 10% ao mês até juros é precificado já cara tem um problema não é a mesma coisa ah não mas o fornecedor lá da loja falou que é igualzinho não sei o que tal vai atender esse precificado peraí Carla pega isso aí então e manda para o nosso suporte o pessoal da TI que está fazendo lá se o cara aprovar eu vou rir daqui aqui beleza eu não sou o cara da TI eu não entendo desse negócio tá na hora que o cara pegou o orçamento você só riu isso aí é uso doméstico lá vai cair no primeiro minuto que está lá então tudo é precificado então gente não tem mágica então vocês tem que parar para pensar são coisas lógicas que assim você precisa de uma bomba intrinsecamente segura se é uma bomba com compensação de vazão você precisa de uma bomba com isso com aquilo piloto faz alta baixa isso intrinsecamente vai custar mais caro não tem como não existe mágica então vocês tem que olhar isso então é esse adendo porque intrinsecamente seguro é mais caro com certeza tem bomba a pilha funciona bem funciona mas é intrinsecamente seguro não é muito mais barata é depende do que você vai fazer ok tanto é que a bomba é a mesma que a gente tem aqui no analytics só que ela custa sei lá acho que é um terço do preço alguma coisa assim porque a outra tem uma bateria que precisa ser intrinsecamente segura a outra é pilha então essas coisas mudam então as pessoas tem que ficar atentas a isso então assim não existe mágica no mundo então se alguma coisa custa tão mais barato verifique se realmente ela atende as suas especificações se aquilo ali está feito como deve ser feito então você é um especialista opa não precisa quebrar o estúdio não eu fico revoltado com essa eu sem querer sair a contar a cabeça aqui mas é é é isso ficar atento a essas questões então quanto mais detalhamento e melhor for o seu equipamento isso consequente vai custar mais caro não existe mágica e esse caso me fez lembrar de uma situação que eu sei se você se relembra também Rodrigo de um pessoal que ia fazer um trabalho de HO numa fábrica de pólvora que eles mexiam com foguete né eu acho se não me engano e aí eles tinham que coletar lá então imagina o tanto que esses parâmetros são importantes dependendo da atividade que você vai nem precisa ser um caso desse que é tão na cara farinha farinha assim sempre tem algum acidente em relação a isso que você menos espera na farinha e açúcar já era uma explosão gente é uma fagulha particular dos pequenos aí ela despeça dá uma fagulha ali explode tudo 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 e você está falando das bombas de pilha e as que viram a bateria qual a diferença de cada uma especificamente é só preço uma é mais leve que a outra pilha é mais leve porque se a gente pegar a carcaça dessas bombas e tirar a bateria é tipo 70% do peso do negócio é a bateria a diferença é eu não recomendo utilizar pilha recarregável para a bomba então você pode ficar na mão então você vai ter o custo sempre reposição de pilhas então você tem que fazer um custo benefício disso aí aí eu não sou a propriedade em pessoa para falar porque eu nunca utilizei uma bomba pilha mas amigos e pessoas faladas são bombas simbobas que atendem os requisitos que eles tinham então não precisava uma bomba intrinsecamente seguro ela mantém a vazão belezinha e tudo e aí ela atende bem então é a questão da pilha você sempre tem que ter pilhas recarregadas recarregadas não novas e estar sempre atento a isso com carga com carga e é questão assim de mas é mais é preço essas questões ela ela é literalmente a mesma bomba vamos falar o nome da vez do negócio a bomba que a gente tem aqui é um SKC AirCheck 52 e a irmãzinha dela menor é Air Light que a única diferença delas é uma que tem uma bateria gigantesca e a outra tem um modo de pilha o motor o bloco é a mesma coisa a diferença é a fonte de energia então assim pelos relatos nunca utilizei Air Light funciona legal então assim o Reinaldo o pessoal da SKC também falam que é tranquilo é um bom equipamento então não vejo problemas eu não conheço da Gillian da Sense Dine bombas à pilha mas são equipamentos também fora de série muito bons também legal e para quem já tem uma bomba e utiliza ela diariamente ela nunca apresentou aparentemente nenhum problema como que a gente sabe se ela está funcionando bem ou não o principal indicativo Douglas é na hora que você faz a verificação final da sua calibração está tendo erros consistentemente de medição na vazão acima de 5% isso é um forte indicativo outro é você pega e faz o teste do sistema de compensação de fluxo tapa a entrada de ar ali para ver se ela está com algum vazamento porque o que indica isso se você tapou ali e ela não parar de funcionar uma das fontes de erro é que ela tem alguma fonte de entrada de ar que não aquela principal então às vezes alguma junção ressecada alguma coisa assim então isso é bom fazer e periodicamente você manda ela para manutenção preventiva igual a gente faz com o carro a gente de tempos em tempos manda o carro para dar uma revisão ah Leandro qual que é a periodicidade a mesma coisa do seu carro você anda na estrada de terra todo dia no pau direto você vai ter que mandar muito mais frequente de que alguém que anda na maciota sem não pega tanto trânsito não tem essa resposta então se você é um cara que está em uma cearia por exemplo ambiente super agressivo negócio detonando então frequentemente você vai ter que mandar sua bomba para calibração aí se não quiserem uma forma ótima é cartas controle mas aí entra um procedimento de qualidade que um podcast não é o melhor formato para a gente falar que é uma carta controle mas assim é depende realmente vai depender ali quem vai determinar essa periodicidade é você geralmente também quanto mais antigo o equipamento mais frequente tem que ser as manutenções porque ele vai desgastando e vai piorando a performance cada vez mais não sei se o pessoal que faz as coletas já usou uma bomba o dia inteiro também que isso é uma coisa complicada ela pesa quem está trabalhando tem o barulho em cima dela só para saber quantas bombas um funcionário pode utilizar tem uma norma de construção de bombas de massagem pessoal e ela sugere que bombas de alta vazão não ultrapassem dois quilos eu Leandro acho complicado operacionalmente e aí é uma opinião pessoal minha tá mais que duas bombas aí é apelou apelou porque até para você fazer gestão de estudo ali é bem complicado então eu Leandro não usaria mais que duas bombas complica demais a amostragem em campo tem o desconforto funcionário e o principal que a gente tem que lembrar ao fazer uma amostragem ela tem que representar um dia típico desse trabalhador ele não pode ganhar 6 quilos pelo menos pode atrapalhar na função dele né sim imagina o cara todo cheio de mangueira para tudo quanto é lado fica até difícil do cara fazer qualquer atividade dele né exatamente e Leandro a gente sabe também que muitas das amostragens não basta só ter uma bomba né existem alguns acessórios que você até comentou um pouco deles a gente já teve podcast falando por exemplo de ciclones e o que mais a gente tem que ter no mínimo para fazer um trabalho de H1 simples então assim a dica para os novatos que estão comprando equipamentos pela primeira vez eu Leandro se eu estivesse começando agora eu já compraria uma bomba de alta vazão com a redutor de vazão própria para redutor de vazão compraria um calibrador lógico teria que ter um calibrador um IOM um calibrador de modo específico digital ou rotômetro cara vai depender do dinheiro rotômetro não rotômetro eu não utilizaria como a minha fonte primária de calibração porque ele tem os erros ali envolvidos por exemplo se eu for comprar um ciclone de nylon que é 1,7 a vazão eu não vou ter essa escala de medição no rotâmetro muito difícil a probabilidade de rotâmetro que eu tenho que a gente tem mais aqui dos clientes que reclamam é a baixa vazão a baixíssima vazão na verdade porque existe rotâmetros para vazões menores só que ele ainda assim também é limitado sim ele atende bem na faixa 0,1 até 0,5 ok tem uns que são bem apresentam bem mas quando você quer faixas menores do que isso não sim bem difícil então eu compraria uma bomba de alto e baixo compraria também um calibrador de alto e baixo não sei se o pessoal sabe tem diferença eu preciso de um calibrador para alto um calibrador para baixo e compraria um IOM e um ciclone de alumínio achei que você ia comprar uma bureta para fazer a calibração cara eu já sofri muito com esse negócio então assim principalmente em baixa vazão é muito triste você ficar minutos e minutos ali tentando acertar então eu não recomendo não então assim abrir uma empresa tudo requer planejamento e um kit desse aí não sairia menos que uns 30 mil reais quase um carro popular por aí então assim requer planejamento então abrir uma consultoria ou uma empresa de HO não é algo assim para ser feito de supetão então você tem que ter um planejamento bacana porque você vai e provavelmente em breve uma bomba não vai atender as suas demandas então faça um bom planejamento mas esse aí é um kit mínimo para você ter um escopo para atender vários tipos de clientes se você for mega nichado atender um tipo exclusivo de clientes aí por exemplo já teve uma empresa se a empresa se você trabalha para uma empresa especificamente que é avaliações delas você sabe que vai ter lá dentro então eu dei um eu dei uma consultoria para uma para uma grande empresa setor de indústria química em que eles fazem tintas vernizes solventes etc e eles queriam saber realmente os melhores equipamentos para eles comprar então a gente estudou isso e para eles por exemplo eu fiz com eles um estudo de o que que eles esperavam encontrar lá e era praticamente gases de vapor só que eles queriam fazer mostrar então eu direcionei para eles então aqui 90% das exposições que vocês tem é baixa vazão então eles compraram uma bomba de baixa vazão específica não foi uma de alta então ela costuma ser até um pouco mais barata e um calibrador de baixa então ela não precisou comprar redutor não precisou nada e foi a melhor opção porque quando eles tivessem de alta eles poderiam comprar uma bomba só de alta já tenderia mas o grande volume que eles tem no dia a dia era de baixa vazão e foi legal eles ficaram sobre os satisfeitos mas foi um caso bem nichado mas se você é uma consultoria pode aparecer qualquer coisa então é bom faça uma demanda eu não tenho como fazer uma dica eu tenho que fazer generalista então seria isso uma bomba de alta vazão que trabalha em alta e baixa calibrador de alta e baixa redutor de vazão IOM e ciclone de alumínio eu gosto mais de alumínio mas pode ser o de nylon também ou outros também tem outros tipos de ciclone ainda e para quem está começando na área agora a gente vê algumas coisas novas no mercado que enchem os olhos da gente às vezes são novas tecnologias que surgem e a gente não conhece ainda quais os cuidados a gente deve ter que tomar para verificar se um produto é de qualidade existe algum tipo de certificação para isso olha Douglas o Brasil é um país muito louco cada dia que passo eu falo assim gente brasileiro é muito louco e os países são muito loucos também aqui no Brasil para você lançar um produto é só você fazer assim você não precisa validar você lança um produto entendeu então assim a primeira coisa que eu exigiria era um determinado tipo de validação o cara me mostra que esse negócio funciona isso é comum é por exemplo os grandes fabricantes que eu conheço por exemplo não só de bomba mas de de doze mil de ruído tudo é olha me mostra aí que que esse negócio é certificado e tem que tomar cuidado também né porque o avião da Boeing lá foi certificado mas caiu dois matou a galera também então assim tomar cuidado aonde que é certificado se não tem conflito de interesse nesse negócio aí mas é o mínimo que eu pediria era uma validação que esse negócio funciona é o mínimo de preferencialmente um laboratório externo uma empresa externa que fizesse essas certificações por exemplo essa certificação de intrinsecamento seguro se você vai comprar um equipamento peça o laudo de que ele seja intrinsecamento seguro porque se esse negócio der pau lá você tem olha o fabricante mas segurou que esse negócio é da intrinsecamento seguro então eu leando como extremamente precavido nas minhas ações eu faria laudos laudos de tudo são informações de validação tudo para que eu tenha certeza que isso funciona Leandro você está falando de planejamento é uma coisa que você fala muito que eu acho bem interessante de falar que se vai fazer planejamento de compras de equipamentos para a sua empresa também tem que lembrar do planejamento de colocar os custos desses equipamentos nos seus orçamentos porque as pessoas esquecem ah beleza você está alugando você está fazendo prestando serviço com o seu equipamento mas você não coloca o custo de ter manutenção dele ou os custos de ter comprado ele depreciação uma bomba morre dependendo das condições de uso em alguns anos então da onde que vai sair o dinheiro para comprar uma nova então assim e custo de equipamento tem que estar no seu laudo por exemplo nós como laboratório a gente inclui o custo de cada um daqueles equipamentos que fazem análise no custo da análise porque tem manutenção depreciação troca de equipamento fornecedor de mão de obra que vai lá da manutenção preventiva tem tudo isso acessórios de equipamento também então custo de calibração tem que entrar custo de manutenção preventiva você tem que colocar olha vamos supor que eu investi em uma bomba 5 mil reais só para facilitar em quantos anos que eu tenho que trocar essa bomba x anos então você já sabe ali então em x anos esses 5 mil reais vai virar zero então tá e agora quanto por dia então quanto que vai me custar essa bomba por dia que eu utilizar que eu utilizar você tem que fazer um chegar num número que te permita que na hora que essa bomba acabar você tenha dinheiro em caixa da sua empresa para você fazer essa aquisição senão você pega de calça curta e não vai ter dinheiro para renovar seus equipamentos muito bom então acho que a gente vai ficando por aqui a gente trouxe várias dicas para o pessoal comprar você fez um monte de pergunta para deixar o Leandro preocupado e não vai fazer não não a gente já finetou o suficiente os entendidos entenderam ainda bem que vocês estão me livrando dessa daí mas o que eu queria falar nós aqui da Annalise estamos aqui para ajudar a gente como terceira parte convivência com vários fornecedores de equipamentos eu mencionei alguns aqui mas aqui não é nenhuma recomendação de compra recomendação de compra e a compra você tem que fazer com quem vai te vender tem que ser com as pessoas corretas a gente entende alguma coisa porque a gente trabalha na área mas a gente não é especialista em bombas e equipamentos mas aí os clientes da Analytics contem com o nosso suporte nossa opinião de que é importante ter nesses equipamentos para quem não é cliente da Analytics ainda vire cliente e conte com a nossa opinião sobre isso a gente vai ser o seu porto seguro nas tomadas de decisões vocês podem ter certeza e pode contar com a gente no que for preciso desde que a gente não fira nossos valores e a nossa ética a gente vai ajudar ao máximo a todos exatamente isso acompanhe aí o nosso podcast em todos os nossos canais de comunicação todo dia a gente fala e a gente está no Youtube no Spotify no podcast da Apple no Deezer a gente está a gente está digita lá Analytics Brasil no Google que você vai ficar vendo a gente para sempre exatamente e o Leandro principalmente eu estou com medo que um dia eu vou abrir geladeira de casa e vai estar o Leandro não e agora ele ficou chique você viu fazendo vídeo internacionalmente quem não viu procure entre no meu Instagram no nosso Youtube que você verá eu me deparei com aquele no Youtube e eu fiquei olha só ok mas é isso aí gente então valeu pessoal pode falar Leandro eu sei o que você quer falar vocês continuem respirando bem por aí valeu pessoal é isso até a próxima até a próxima até a próxima a próxima